No vídeo de hoje, eu e minha namorada iríamos fazer uma noite do cinema, quando o Smile estragou. Rapaziada, é o seguinte, estamos chegando aqui em casa agora, nesse momento. Compramos algumas guloseimas, né amor? Algumas coisinhas. Porque hoje estamos querendo fazer uma noite de cinema aqui em casa. Tá animado, meu bem? Muito. A gente vai ter que dividir algumas tarefas, amor. Eu vou ficar responsável por preparar o que nós vamos comer durante o filme, ou seja, nossas guloseimas e tudo mais. E você fica preparada por transformar o nosso quarto em verdadeiro cinema, pode ser? Pode, pode ser. Vamos lá, cada um para os seus postos e bora fazer a nossa noite do cinema hoje. Beleza, mano, a primeira coisa que a gente vai precisar para fazer nossas guloseimas é pegar um prato bem aqui. Depois disso, eu posso colocar alguns salgadinhos em um lado do prato. Colocar alguns biscoitinhos do outro lado. Vou colocar também alguns refrigerantes aqui do lado. Inclusive, mano, eu vou viciar a Natália. Mas o que vocês estão pretendendo fazer hoje? Vocês ouviram? A Alexia perguntou, com licença, Brenner, mas o que vocês estão pretendendo fazer hoje? Hoje a gente pretende fazer uma sessão cinema. Inclusive, se você tiver alguma ideia de filme para indicar para a gente, eu vou aceitar, viu? Você tem certeza de que hoje é um bom dia para fazer isso? Ué, lógico que tenho. Por que que não seria? Tudo bem que hoje é segunda-feira à noite, mas quem disse que tem dia certo para fazer noite do cinema? Beleza, gente, já estou aqui no quarto. E vocês podem estar pensando que só de ter uma cama já está tudo pronto para fazer um cinema. Mas eu acho que eu tive uma ideia muito legal para deixar esse cinema ainda mais completo. Olha só, dentro desse armário que a gente tem guardado, isso daqui. Que vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com o cinema, Natália? Vou mostrar para vocês, ó. A gente vai abrir aqui e olha só o que ela vira. Exatamente, ela vira simplesmente uma mesinha. Olha isso, é muito prática. A gente comprou isso aqui para usar na praia, mas eu acho que isso aqui vai ser muito bom para usar no cinema. Dá para colocar todas as guloseimas que a gente comprou sem que elas caiam. A minha ideia é colocar ela aqui em cima da cama. E olha só, gente, dá para colocar as pernas aqui por baixo, entendeu? E ficar comendo e tudo mais. Dá para colocar um copo de refrigerante bem grande aqui, um copo de água que não vai entornar. Sério, gente, não é por nada não, mas isso é genial. Ai, meu Deus. Ou essa luz queimou ou a energia da casa inteira acabou. Ah, justo agora que a gente vai fazer uma noite do cinema. Deixa eu ir lá ver o que o Brenner está fazendo nessa escuridão. A luz acabou de voltar. Ai, achei que a ideia do cinema tinha ido por água abaixo. Não acho que deveriam fazer uma noite de cinema hoje. Estou afim de me divertir um pouco. Ué, Alex, eu não sabia que você gostava de assistir filme, não. Se você quiser, eu posso te levar lá e você assiste o filme com a gente, né? Eu tenho outras formas de me divertir. O que você está querendo dizer com isso, Alex? Quem disse que eu vou deixar vocês se divertirem sozinhos hoje? Olha só, galera, agora o quarto está pronto e eu já peguei o computador também. Coloquei o filme aqui que a gente vai assistir. Onde a gente... Ai, que isso? A gente tem que sair de casa agora. Como assim sair de casa agora? A gente não tinha combinado de fazer a noite do cinema? É, amor, mas eu acho que o Ismael voltou. Ah, não, você está falando sério? Mas aquele dia ele não tinha conseguido entrar aqui em casa. Espera aí, você viu ele lá embaixo? Não, eu não vi ele. Mas eu acho que de alguma forma ele está controlando a casa. Que isso? Por que estão assustados? Vocês não queriam se divertir? Que tal a gente começar a se divertir juntos agora? Tá bom, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vai, 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 vai. Já que não querem se divertir comigo, eu me divirto sozinho. Pronto, pronto, pronto. Aqui fora de casa ele não tem controle nenhum mais, tá? Meu bem, como que ele está conseguindo controlar a nossa casa? Olha, para falar a verdade, eu não faço ideia, tá? Eu queria entender que história é essa de querer se divertir com ela. Que cara é essa, amor? Corre, 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 corre. Beleza, eu encontrei um lugar que agora eu acho que eu consegui despistar o Smile. Mas espera, cadê a Natália, mano? Amor, amor, você está por aí? Ai, meu Deus. Eu saí correndo, eu acho que deve ter me perdido na Natália. Deixa o Smile eu tiver ido atrás dela. Eu tenho que achar, eu tenho que achar a Natália agora. Amor, onde você está? Ai, meu Deus do céu, ele está dentro de mim, eu preciso me esconder. Tá, onde eu posso me esconder, onde eu posso... A casinha de boneca, a casinha de boneca. Beleza, eu preciso entrar aqui dentro e fechar essa porta. Deixa eu achar essa janela também. Ai, meu Deus do céu, fecha. Boa. Beleza, galera, eu acho que eu consegui despistar ele. Olha só, as janelas estão fechadas. Deixa eu tentar ver se ele está por aqui em algum lugar. Eu não estou vendo nada. Deixa eu abrir essa aqui, ele estava bem ali, gente. Agora, deixa eu ver nessa aqui. Nossa, ela está meio enterrada. Parece que eu consegui despistar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o brilho? Amor, cadê você? Amor? Que isso? Amor, por que você está correndo? O Smile, ele está atrás de mim. Ele estava atrás de mim. Como assim? Ele está atrás de você? Ah, eu estava. Tá, vamos para casa então. Vamos voltar para casa. A gente chega em casa e tranca todas as entradas. Vamos, corre, corre. Rapaziada, já estamos em outro dia. Agora a gente abriu já as janelas. Eu imagino que, sei lá, o Smile não vai aparecer. Porque por algum motivo, mano, ele só apareceu durante a noite, tá ligado? Não sei por quê. Pode destrancar a janela, tá? Por quê? É o seguinte, você já percebeu que toda vez que o Smile aparece, está de noite? Faz sentido. Faz sentido, exatamente. Então, de dia, eu imagino que não tenha problema nenhum a gente vir aqui e simplesmente abrir as janelas. Olha só, não tem problema nenhum, entendeu? É, eu não sei se eu quero pagar para ver, não, meu bem. O negócio é o seguinte, a gente não vai ficar preso dentro de casa, até porque eu quero é ver esse Smile agora. Sério mesmo, eu estou querendo que esse Smile chegue perto. Sabe por quê? A gente escuta a voz do Smile, vê ele na telinha, vê ele pessoalmente e sai correndo. A primeira opção é, às vezes, esse Smile pode estar simplesmente querendo se divertir com a gente. E a gente está saindo correndo dele desse jeito. E a segunda opção é que... não tem segunda opção. É bem, eu acho que não tem, mas sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Ah. A gente tem que bolar um plano, talvez, para capturar ele ou fazer alguma coisa assim, entendeu? Para a gente descobrir o porquê que ele está fazendo isso. Você tem razão, eu tenho razão. Mas como que a gente faz para capturar um hacker, amor? Ele simplesmente estava controlando a casa inteira aquele dia, ontem nem à noite. É, eu entendi, só que ele apareceu bem perto de mim, tá? Às vezes, nesse momento, dava para capturar. A gente pode fazer uma armadilha. É, a gente pode tentar, sei lá, pelo menos descobrir qual que é a intenção dele. Eu quero saber por que ele fica entrando aqui dentro de casa, tá ligado? Na verdade, ele não entrou aqui em casa a hora nenhuma. Todas as vezes que ele apareceu foi em tela, você já reparou? Verdade, ele não consegue entrar dentro das casas. Tanto que ele ficou para fora. Isso aí também não, viu? Às vezes ele entrou e a gente não viu. A gente tem que descobrir como que a gente vai fazer para capturar o Smile, entendeu? E eu vou te falar mais, tá? Não existe só o Smile. Como assim? Eu li o comentário da galera e a galera falou que simplesmente não existe só o Smile. Tem outros também que são, não sei se amigos ou inimigos do Smile. Deve ser amigos dele, né? Amora, qualquer coisa você vai proteger a gente? É, eu acho que ela tá mais preocupada com o negocinho dela. Na verdade, quem mais deve proteger a gente são os dois cachorros que ficam andando por aí e tudo mais. É simplesmente uma pessoa que tá com uma máscara, que tem um sorriso aceso e tudo mais. E a última vez que eu vi ele, de fato, ele tava saindo daqui, ó. E olha só, aqui não tem nada, mano. Não faz sentido ele tá saindo daqui, tá ligado? Outra coisa que eu percebi também é que todas as vezes que ele apareceu, ele tava simplesmente nessa praça. Quer dizer, claro, ele apareceu aqui em casa também. Mas, pô, a primeira vez que ele apareceu, ele tava aqui do outro lado da rua na praça. A Natália disse que viu ele lá na praça também quando ela saiu correndo e tentou se esconder por lá. Ou seja, tem uma grande chance do esconderijo do Smile ficar simplesmente nessa praça. Tive uma outra ideia. Qual? E se o esconderijo do Smile ficar simplesmente na praça? A primeira vez que ele apareceu, aonde ele tava? Na praça. E a última vez que ele apareceu pra você, aonde ele estava? Na praça também. A gente precisa pegar um dia e vasculhar aquela praça toda pra tentar achar algum sinal dele, entendeu? Você não acha que a casa dele vai ser uma coisa muito tecnológica, ele vai querer um hacker? Pois é. E aonde que você esconde uma coisa muito tecnológica? Em lugares que não parecem ter tecnologia. Exatamente. A praça é só um disfarce. Ninguém vai imaginar que vai ter um supercomputador na praça ou que vai ter sinal de internet. Sendo que na verdade, ela é simplesmente uma montanha. E ali é o ponto mais alto da cidade. O melhor lugar pra ele pegar sinal de internet é lá. Às vezes o esconderijo dele fica embaixo. Faz sentido, meu bem. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa se preparar pra tentar encontrar esse esconderijo secreto dele. E finalmente descobrir o que que ele quer com a gente. A gente precisa se preparar pra tentar encontrar esse esconderijo. A gente precisa se preparar pra tentar encontrar esse esconderijo. E aí E aí